Gustavo Lino Gustavo Lino E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Até o sol ganhar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Até o sol ganhar Gata me liga, mas tá sem balada Tem Gustavo Lima e você Dançar, bolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata me liga, mas tá sem balada Curtir o som Curtir o som Que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Até o sol ganhar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar E hoje vai rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você